Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Elias, sou professor de Biologia e na aula de hoje vou falar sobre os assuntos de Biologia mais recorrentes no Enem e também algumas dicas para a prova que está se aproximando. Então fiquem de olho que nossa aula vai começar. Eu preparei para vocês um top 5 do Enem. O primeiro tema é citologia, o estudo das células. Como vocês sabem, citologia ou biologia das células é a base de tudo em biologia. Portanto, fiquem ligados sobre as funções das organelas, respiração celular, fermentação alcoólica e células-tronco. Agora o segundo tema é genética, o estudo da hereditariedade. Um dos grandes objetivos dos cientistas é estudar o nosso DNA. No DNA está explicação para muitas doenças, bem como tratá-las e até mesmo a cura. Por isso é importante entender bem sobre as leis básicas da genética, síntese proteica, bases nitrogenadas, doenças hereditárias e genéticas para se sair bem na hora da prova. Após estudar os conteúdos, procurem resolver muitos exercícios, usem analogias para fixarem os conteúdos. Por exemplo, as bases nitrogenadas que compõem o DNA e o RNA dos seres vivos são adenina, timina, guanina e citosina. Para memorizá-las, lembrem-se da frase Agnaldo Timóteo e Gal Costa, onde o A de Agnaldo corresponde adenina, o T de Timóteo a timina, o G de Gal a guanina e por último o C de Costa a citosina. Depois de genética, agora vamos para o terceiro tema, que é microbiologia, o estudo dos micro-organismos e suas atividades. Um dos tópicos mais recorrentes é sobre vírus. Fiquem ligados nas doenças que são transmitidas por vírus, como gripe, febre amarela, dengue e AIDS. Galera, aqui vai mais um macete para fixarem e diferenciarem algumas doenças causadas por vírus e bactérias. Para memorizá-las, lembrem-se da frase Vai ensacar pó de café na rua, onde o V corresponde a varíola, o I a AIDS, o N a encefalite, o S a sarampo, o K a cachumba, o R a raiva, o pó a poliomelite, o D a dengue, o K a catapora, o F a febre amarela e o RU a rubéola. Galera, outro tema que é frequente no Enem é ecologia. Se vocês acreditam em assuntos que estão na moda, aposte, pois ecologia é um deles. Só nas três últimas provas caíram 14 questões de ecologia. É difícil admitir, mas todos nós somos responsáveis pela destruição ambiental que o planeta sofre na atualidade. E entre os vários assuntos abordados no Enem, podemos destacar mudanças climáticas, poluição da água, utilização dos agrotóxicos, efeito estufa, cadeias alimentares e fluxos de energia pessoal. Por último, botânica, o estudo das plantas. Os tópicos mais abordados vão desde fotossíntese aos ciclos de vida das plantas. E uma dica, pesquisem músicas que ajudam na memorização do conteúdo. Existem muitas músicas disponíveis na internet, principalmente sobre o ciclo de vida das brióftas, pteridóftas, gimnospermas e angiospermas, sobre chilema e floema. Em botânica, um dos principais assuntos no Enem são as estruturas originadas a partir de fases de divisão. Aploides, os gametófitos e diploide, os esporófitos. Para saber qual classe é gametófito na fase duradoura e qual é esporófito, utilize a frase, briófta é gametófito, o resto é esporófito, pessoal. Uma observação, além desses assuntos, não deixe de estudar outros temas também, como por exemplo, fisiologia animal, histologia, biomas e evolução. Agora, pessoal, darei algumas dicas sobre a prova do Enem. Fazer uma leitura atenta é fundamental para responder a prova do Enem. Isso porque muitas questões trazem as informações que permitem encontrar a resposta correta. O objetivo principal desse tipo de questão não é medir o que o aluno sabe sobre determinado tema ou conteúdo, mas sua capacidade de, ao ler o texto, extrair as informações que lhe indicarão a resposta correta. Lembre-se que ler não se restringe apenas a textos escritos. Inclui também gráficos, tabelas, mapas e ilustrações. Vejamos um exemplo. Foram publicados recentemente trabalhos relatando o uso de fungos como controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Observou-se o percentual de sobrevivência dos mosquitos anófeles sp. Após a exposição ou não às superfícies cobertas com fungos sabidamente pesticidas, ao longo de duas semanas. Os dados obtidos estão presentes no gráfico a seguir. Notem que para encontrar a resposta correta, basta ler atentamente o gráfico, ou seja, pessoal, interpretar o gráfico. O período em que houve 50% de sobrevivência está situado entre o oitavo e o décimo dia. Portanto, nosso gabarito é a letra D. É isso aí, eu fico torcendo pelo seu sucesso. Anote todas as dicas, bons estudos e até mais, pessoal! Valeu, professor, pelo top 5 de biologia. Turma, vocês sabem o que significa teoria de resposta ao item? Fica aqui com a gente porque no próximo bloco você vai saber tudo e um pouco mais com a psicóloga Mariana. É já já!